Carlinhos, neste Mãos à Obra, eu decidi fazer mais uma bricolage. Porquê? Porque estamos com muito poucas neste programa. Poucas! E então, fui ao Le Roi Marilé e trouxe material para ficar aqui uma secretária espetacular. Trouxe dois tampos. Porquê dois? Porque como tu podes ver, este tampo é muito fininho. Logo vamos sobrepô-los para ter uma maior espessura e ficar assim com mais presença. A nossa divisão. Trouxe uma prateleira. Aquelas prateleiras de molduras que se metem na parede e metem as molduras e tudo mais. Mas que não vamos meter na parede. Vamos meter na lateral da nossa secretária e resolve aquele problema que nós todos temos, que é perdemos clipes, perdemos canetas. Vamos deixar de perder. Eu meto tudo aqui e não perdo mais nada. E no final, pegas neste pezinho industrial. Mas que simultaneamente é intemporal e clássico. E metes na parte de baixo da secretária. O que é que te parece? Isto é assim. Difícil, não é? E lá em casa vão perceber porquê. Porque isto ao fim e ao cabo é juntar isto tudo. Já está tudo cortado, tudo feito. E nós que vamos fazer o quê? Tampos. Vamos sobrepor um em sobre do outro. Aparafusamos na parte de baixo, que é para não se ver os parafusos. Vai ficar com as pessoas que tu queres. Aquilo também é aparafusado. E isto também é aparafusado. Ou seja, vamos aparafusar isto tudo. Pois. Mãos à obra. É muito simples, não é? É muito simples. Mãos à obra. Bom, primeiro passo. É necessário limpar bem os tampos para não ficar com lixo. Porque se ficar com lixo, vai ficar uma alturazinha e vocês não vão conseguir ter esta união. Segundo passo. Atenção para os parafusos. Porque se o parafuso for grande demais, o que vai acontecer é que quando vocês atrafusarem, vai sair na parte superior do tampo. Não pode ser. Este, eu acho que é grande demais, vou usar este. Vai dar para apertar os dois telos. Bom, nós agora vamos fixar os pés. Quero virados para fora. Quero virados para fora. Neste caso, o que nós vamos fazer, vamos deixar um centímetro mais ou menos das bordas. Porquê? Porque se a gente meter os pés muito baixos para dentro, vai acontecer aqui isto pode bambear. Quanto mais afastado estiver, melhor. Então agora vou só parafusar e já está a secretar efeito. Continua mais afastado. Continua mais afastado. Se inscreva. Agressinel 1